para 100 watts rms, 2 milímetros está de bom tamanho, não vai passar muita corrente não, que provavelmente você vai usar no mínimo 4 ohms ou 8 ohms, não vai passar muita corrente, um 2 milímetros já está de bom tamanho já, pode usar um 2 milímetros, a corrente com 2 milímetros suporta, vai passar ali, já está com a folga já exagerada, não vai afetar em nada o desempenho da sua caixa não, agora se fosse 0,50, aí já ficaria meio coisa, mas 1,5, 2 milímetros para 100 watts rms, foi em 8 ohms então, que a corrente é mais baixa ainda, eu usaria 2, 2,5, o fio 2,5 já está de bom tamanho, uso 2,5 na turnaround central, as caixas frontais eu uso pura estética, eu uso 2 fios de 4 milímetros, mas é pura estética, é um cabo trançado, bonito e tudo, mas é exagero, não precisaria, é questão mais cosmética do que funcional, 2 fios de 4 milímetros para 60 watts rms, não passa nada de corrente no cabo, entendeu, agora se você vai fazer aplicação de alta potência, aí sim você tem que começar a se preocupar com bitola de cabo, tipo 1.000 watts rms, 2.000 watts rms, vai passar uma corrente alta e uma voltagem alta, aí sim você já começa a se preocupar com bitola de fio, agora para uso residencial, 100 watts, 50 watts rms, fio 2,5, 1,5, 3,5, 4 milímetros, já está de bom tamanho, já está sobredimensionado para amperar para a corrente e para a voltagem que vai passar ali naquele cabo, tá, agora é só se preocupar mesmo que se fosse só um profissional ou automotivo ali, o cara vai aplicar 5.000, 6.000 watts rms, aí sim o cara tem que usar cabo 10, 12 milímetros ali para ligar o outro falante, porque a corrente realmente é alta.